A maioria do Supremo Tribunal Federal acolhe tese de que réu delatado tem o direito de apresentar a alegação final depois do delatou. O recurso beneficia o ex-gerente da Petrobras e pode anular outras sentenças. O golpe da mulher perdida em São Paulo. Estelionatária pede ajuda à idosa e rouba 20 mil reais dela com a ajuda de um comparsa. A polícia apura seu assassinato de três mulheres da mesma família foi um crime passional. Professor de futebol é procurado no interior de São Paulo depois de agredir um menino de sete anos. A polícia federal prende o ex-governador de Tocantins suspeito de envolvimento em fraudes de mais de 300 milhões de reais. Em cerimônia de posse, o novo procurador-geral da república defende a independência do Ministério Público. O delator acusa funcionários da Casa Branca de tentar esconder o registro de telefonema que motivou o pedido de impeachment de Donald Trump. Transcrições foram apagadas de computadores que normalmente arquivam conteúdos secretos. Dança dos técnicos. Rogério Senna sai do Cruzeiro e Cuca pede demissão do São Paulo. Primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Serazade. Boa noite. Boa noite. O gerente de uma joalheria de São Paulo foi feito refém quando saía de casa. E durante o crime, os bandidos foram surpreendidos pela polícia. Na fuga, a quadrilha trocou tiros com policiais na Avenida 23 de Maio, que é uma das principais ligações entre as regiões norte e sul da cidade. Três jovens de uma mesma família foram assassinados em Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o apartamento em que as vítimas estavam foi invadido por um homem armado que pode ter tido motivação passional. Eu não desejo isso para ninguém. Em São Paulo, a polícia procura uma dupla de golpistas que aplica o chamado golpe da mulher perdida. Câmeras de segurança flagraram a abordagem dos criminosos a uma senhora que perdeu 20 mil reais. Tudo que aconteceu. Foi preso um dos suspeitos de assassinar um sargento aposentado da Polícia Militar em São Paulo. O ex-policial fazia um bico como segurança e foi morto durante um assalto em um bairro nobre da capital paulista. Será que ele vai efetuar as prisões nos próximos dias. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um jovem de 18 anos durante uma festa em um clube. Foi o segundo caso no mesmo local em menos de um ano. Mas na polícia você vai levantar uma arma e sair atirando. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um homem foi executado. Um menino de apenas 7 anos foi agredido por um professor dentro de um condomínio no interior de São Paulo. O agressor dava aulas de futebol promovidas por um projeto social. O que ele já fez com as outras crianças? Em média, 7 crianças são agredidas por dia no estado de São Paulo. Esse dado foi obtido com exclusividade pelo SBT Brasil via lei de acesso à informação. Em abrigos, meninos e meninas recebem apoio para recomeçar a vida. A polícia federal prendeu hoje o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Ele é suspeito de envolvimento em desvios de mais de 300 milhões de reais. A defesa do ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda, do pai e do irmão dele, afirma que as prisões foram sem fundamento, que os fatos citados são antigos e que ainda aguardam uma decisão judicial. O pai do governador, que tem 85 anos, poderá responder ao processo em liberdade por causa da idade e mediante o pagamento de fiança. O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, tomou posse hoje. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado, Aras defendeu a independência e autonomia do Ministério Público. O ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, concluiu que não houve disparos de mensagens em massa via WhatsApp pela chapa de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do ano passado. A decisão afirma que não há indícios de contratos com empresas para esse tipo de ação. O processo foi movido pela coligação Povo Feliz de Novo, de Fernando Haddad, do PT. O ministro Abraão Weintraub disse hoje que o salário pago nas universidades federais é um dos problemas de orçamento da pasta. A gente tem 10 universidades federais. Morreu hoje, aos 86 anos, o ex-presidente da França, Jacques Chirac. Com mais de 40 anos. No Brasil, o valor alto da conta de gás encanado tem deixado assustados os moradores de São Paulo. Embora o reajuste de quase 30% tenha sido em maio, foi durante o inverno que o aumento foi mais sentido no bolso. A chuva diminui em São Paulo e Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. O tempo fica firme na região sul, no interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e também no Nordeste. Uma frente fria provoca muita chuva entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Já em Mato Grosso e Rondônia, os ventos ciclônicos favorecem trovoadas. Em Natal e Campo Grande faz 29 graus. Vitória, 26 e Porto Alegre tem máxima de 20 graus. A chuva continua nesta sexta e sábado em São Paulo, com temperaturas amenas, máximas de 20 e 21 graus. No domingo, o sol volta e não chove, máxima de 24 graus. Depois de 113 dias de seca, choveu ontem no Distrito Federal. Foram pouco mais de 3 milímetros, muito longe dos 280 milímetros que a região costuma receber em média nessa época. Mas já deu um refresco. Chuva, meu povo! É chuva! E você vai ver no próximo bloco, os brasileiros já podem tirar a carteira de trabalho digital. Terremoto deixa mais de 20 motos e provoca estragos na Indonésia. A gente volta já, já! Por seis votos a três, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que réus delatados devem ser os últimos a se manifestar nos processos. Essa decisão revoga a condenação de um ex-gerente da Petrobras pelo então juiz Sérgio Moro. Depois da formação da maioria, o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, suspendeu o julgamento e marcou para a semana que vem uma decisão sobre o alcance da medida que pode anular outras sentenças originadas de processos da Lava Jato. Adas, a maioria dos milímetros... Veja em instantes, mais dois treinadores perdem o emprego no Campeonato Brasileiro. Rogério Senne deixa o Cruzeiro e Kuka perde a demissão do São Paulo. A gente volta já, já! Nós, brasileiros, já podemos ter a carteira de trabalho agora digital. O documento eletrônico tem as mesmas atribuições do modelo de papel usado atualmente. Essa mudança entrou em vigor esta semana e busca reduzir a burocracia para empresas e também para os empregados. E num cenário de alto desemprego, é grande o número de brasileiros que investem no próprio negócio. No universo dos microempreendedores individuais, um dos setores que mais crescem é o da comida caseira. Tem um temperinho ali especial... A íntegra da denúncia que motivou o pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi divulgada hoje pelo Comitê de Inteligência da Câmara. O documento aponta que funcionários da Casa Branca tentaram esconder os registros do telefonema entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia. O diretor do... O terremoto de magnitude 6.5 deixou pelo menos 20 mortos do leste da Indonésia. O máximo público da reunião. A rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro derrubou dois técnicos. Rogério Senna foi demitido pelo Cruzeiro e Cuca pediu para sair do São Paulo. Apenas 12 mil... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.